Só pra dar um clima Falta putaria Toda hora é uma diferente Quando o maçai outro entrou na piroca Toda hora é uma diferente Quando o maçai outro entrou na piroca Nesse status, moleque, tá chato A vizinhança fazendo fofoca Aquela cena, né? Fazendo tudo que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta Vai devagar, vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta As mina dentro da foda Tá muito louca de dor Vai devagar, vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta As mina dentro da foda Tá muito louca de dor Eu dei um papo e no ouvidinho Ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouco Pra língua fiz o que ela gosta Nesse status, moleque, tá chato A vizinhança fazendo fofoca Essa Globo não mostra Só pra dar um clima E o Renan Tiniz mandará Falta putaria Toda hora é o maçai outro entrou na piroca Toda hora é o maçai outro entrou na piroca Nesse status, moleque, tá chato A vizinhança fazendo fofoca Aquela cena né Fazendo tudo que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gul Vai devagar, vai devagar na piroca Devagarinho que nó gul A menina que nó gul A menina que nó foda Tá muito louca de nó Tá muito louca de nó Vai devagar, vai devagar na piroca Devagarinho que nó gul A menina que nó foda Tá muito louca de nó Eu dei um papo e no ouvidinho Ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouco Pra língua fiz o que ela gosta Nesse status, moleque, tá chato A vizinhança fazendo fofoca Sá globo não, mô